Simone é uma jovem escultora. Eu sou uma artista. Eu tenho que me comunicar, as pessoas têm que ver o que eu faço. Senão a vida perde o sentido. Ela acaba se apaixonando por Cristiano. Eu vim aqui pra me despedir. Você vai pro Rio mesmo? Vou. Vou expor meus trabalhos, vou ter um emprego certo. É tudo que eu quero. Tudo? Nem tudo. Vem aí, Selva de Pedra. Estreia quinta, duas e meia da tarde, no Viva.